Meu Velho Pai Meu Papaizinho, porque lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, esta é minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver homem formado Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu Meu papaizinho, não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho idolatrado